Eu tenho duas questões para sua vida e para você hoje, número um, o que você deve ter em sua vida, número dois, o que é preciso para chegar lá, se você puder responder a essas duas perguntas, você está pronto para trabalhar por essa vida que deve ter, e se você estiver pronto para trabalhar por isso, é possível que você possa tê-la em um espaço de tempo muito curto, ouça-me, o que você deve ter em sua vida, que você não tem agora, o que está faltando, por que está faltando, vou te dar uma dica, é uma palavra de três letras que termina com U, sabe qual é? É, deixe nos comentários, tudo o que você precisa ter em sua vida pode ser seu, se você estiver disposto a fazer o que for preciso para obtê-lo, você está disposto a dedicar tempo, esforço e dedicação para que isso aconteça? Vamos, diga-me, você está disposto a sacrificar tudo o que precisa sacrificar para chegar lá? quem você precisa se tornar, quem você precisa se tornar para criar as coisas que desejem sua vida? A única coisa entre você e a vida que você quer é você, é a sua disciplina, é a sua ética de trabalho, é o seu desejo, é 100% você, não deixe ninguém lhe dizer nada diferente, não deixe ninguém convencê-lo de que existem outras forças mais importantes em ação, você é a principal força controladora, repita comigo, eu sou a principal força controladora, você está no controle de seu próprio destino e cabe a você criar a vida que deseja, ninguém mais além de você, não deixe que o medo ou a dúvida o impeçam, não deixe que a opinião de outras pessoas o impeça de buscar o que você quer, não dê ouvidos aos pessimistas, não ouça isso sem ambição, eles não vão a lugar algum que vale a pena, os únicos limites que existem são aqueles que você define para si mesmo, se você acredita que não é capaz demais, você nem vai tentar, se você acredita que é capaz e sente que deve fazer isso acontecer, você vai, se você tem a crença e o desejo, todo o resto, eu repito para você, todo o resto se encaixará, as oportunidades vão aparecer, você só precisa agarrá-las, haverá dias sombrios, haverá tempestades, os tempos difíceis nunca pararão de vir, a vida acontece, os desafios continuarão chegando, isso é algo que você não pode controlar, concentre-se no que você pode controlar, e o que você pode controlar, diga-me, você pode controlar sua re-a-ção, vou repetir, você pode controlar sua reação, aos desafios que enfrenta, enfrente esses desafios com caráter, você pode controlar seu esforço, você está realmente dando 100% todos os dias, você pode controlar sua atitude, você está aparecendo como seu melhor eu todos os dias, você merece a vida que você quer, você pode controlar como você aparece todos os dias de sua vida, é uma escolha, escolhas começam com intenção, então decida, decida agora, aparecer todos os dias da sua vida, pronto para crescer, pronto para aprender e melhorar a si mesmo, pronto para se tornar a pessoa que merece uma ótima vida, ganhe a vida que você quer, não se segure, nunca pare, nunca desista, tenha fé, você tem o poder de criar a vida que deseja, vá lá e faça acontecer, o que é preciso para chegar lá? As pessoas perguntam, o que eu preciso para chegar lá? Fala para mim, Nando, diga o que eu preciso para chegar lá, você só precisa de fé, de fé e de você Motive sua equipe com uma palestra motivacional incrível, contrate agora Nando Pinheiro para motivar sua equipe de colaboradores, acesse nandopinheiro.com.br barra palestra